Como que é esse processo de criação pra você dessas inspirações todas da vida? É uma coisa que acompanha meio que a minha, assim, depende muito, tem muitas fases. Eu acho que, eu tentava, encontrei uma amiga, a gente tava conversando sobre isso, que eu acho que a arte, ela vem pra mim em etapas. Tem um momento, assim, que eu tô compositor, aí eu começo a compor, compor, eu tô vivendo aquilo e compondo, compondo, compondo. Aí chega o momento de estruturar aquilo, aí começa a criação do que seria um álbum. Eu acho que é tudo meio atravessado. Eu crio a letra com a melodia, aí vou lá e já gravo uma ideia de demo, aí já começo a desenhar os figurinos, já começo a pensar, porque o que eu sinto aqui no meu trabalho, cada disco, cada espetáculo é uma história que eu tô contando. Eu tento fazer com que aquela história tenha uma cara, que ela tenha uma identidade, que ela seja uma coisa que tenha início, meio e fim, que ela tenha um propósito. Tipo, eu gosto muito de fazer isso. Então, é muito visceral. Tem momentos que a gente fica muito louca, que dá tudo errado. Mas quanto mais experiência eu venho ganhando, assim, mais eu percebo que também é uma questão de tranquilidade, de técnica, de confiar na equipe. É muito prazeroso. Essa camada da arte, eu não quero nunca mais me desvincular dela, porque eu acho que a gente tem que gozar no palco. Pra mim, é um momento de... O meu gozo é ali. Eu não vou querer mais que isso seja um lugar de dor pra mim, porque é um lugar que a dor eu vou viver em outros lugares, é inevitável, a vida é assim. O palco é o ápice. O palco, ele é a minha vida. Eu lembro que a Bethânia fala uma história que quando ela não tá no palco, ela fica fazendo hora. Eu ando meio assim. Maravilhoso, eu amei. Eu não faço, não sei, fora do palco, tô aqui só. Mas quero voltar nessa questão de dor e prazer. Temos até o meme, né? Dor, dor, prazer, prazer. Quem sabe, sabe. Quando você fala de dor, por quê? Em qual momento que foi dor e em qual momento que você viu que ali era prazer? A vida é uma grande dor, né? Eu sou uma criança apavorada. Eu fui uma criança apavorada pelo bullying, completamente destruída psiquicamente, assim. Tipo, sendo uma criança trans, sendo completamente proibida de ser quem eu era. E eu era artista. Imagina, assim, a quantidade de disforia, de autodestruição, de problema com álcool, problema com droga, problema com macho escroto. Minha vida não foi bolinho. Claro que também teve soma privilegiada. Tem um monte de coisas maravilhosas na minha vida, sim. Mas eu acho que tem uma camada da minha vida que é muito dolorosa. Foi muito dolorosa. E que não deixa de ser. Não tem como não ser. Eu acho que ser quem a gente é nesse mundo pode ser muito perigoso e muito solitário. E eu sempre me identifiquei muito com esses artistas que, de certa forma, foram o meu alento quando eu era uma adolescente completamente sozinha, quando eu tava ali na pior, quando eu tava enfrentando, sei lá, os meus demônios. E tu continuo enfrentando eles diariamente, entendeu? Quem são eles? Os artistas? Os artistas? Ah, as esquisitas, né? Cassia Ehler, a Amy Winehouse, a PJ Harvey, a Cazuza, Renato Russo, Marina Lima. Essa galera que andou, Lou Reed, Janis Joplin, Elis Regina. As pessoas que eram outsiders, assim. É muito estranho ser ovelha negra de todos os lugares que você pisa. Tipo, não tem, só o único lugar que eu não me sinto uma ovelha negra é no Presidente Abago, Baixo Augusta, que realmente é onde estão todas as freaks dessa cidade. Mas é isso, né? A gente cria uma sensação no mundo da gente vai encontrando a nossa turma, os nossos amigos, vai se protegendo e vai se identificando e criando uma maneira de ser e de viver nesse planeta. Porque é isso. Se dependesse da sociedade, eu já era pra estar morto há muito tempo. Isso é um fato. E é o que mais assusta, né? Porque... Mas a gente tem que levantar a cabeça e viver. Tem que enfrentar. Tem que fazer. Mas quando a gente fala de resistência, desse tem que enfrentar, temos que fazer, você acabou de falar dessas pessoas que foram referências e acalentos. A gente fala muito hoje de representatividade, de ter cada vez mais espaços, de todas as pessoas estarem na mídia. Você sente que a sua presença, trazendo tantas verdades, palco, álbuns, que tudo isso hoje encontra também um público que te ouve e que, né, ainda bem que aí conseguem te ouvir e talvez ter mais afinidade ainda com essa representação. Eu acho que também tem uma coisa de uma via de mão dupla. Porque eu sou uma artista, mas eu também sou afetada pela arte das outras pessoas. Assim, eu não sei o que seria de mim sem a Lineker. Eu acho que eu não sei o que seria de mim sem a Lin. Eu não sei o que seria de mim sem a Jupe. Sabe? Eu não sei o que seria de mim sem Cláudia Wander. Eu acho que tiveram tantas artistas que vieram e que me abraçaram, sabe? Eu ainda era... Eu tava ainda começando o meu processo de descoberta sobre a questão de gênero. Tipo, e pra mim eu lembro do impacto que teve de conhecer o trabalho da Lineker depois de ficar amiga dela, sabe? São coisas que hoje eu fico muito feliz de poder ser uma voz, uma voz não binária dentro da música brasileira. E que eu sei o quanto também as pessoas não binárias, elas são invisibilizadas dentro da nossa comunidade. Enfim, tem muitas questões. Mas eu acho bem importante, tipo, tá ali e poder dizer pras pessoas que isso é uma... É legítimo a gente ter isso na lei brasileira, né? Tipo, a gente pode ir lá na certidão e mudar. Essa é uma identidade legítima. Estou aqui e não só estou, como sou afetada pelas minhas filhas e pela galera que tá lá. Que são as... Até eu sou de uma geração anterior, né? Eu tenho 36 anos. Eu queria muito que quando eu tiver... Tinha 12, 13 anos, 16, 17 anos, eu pudesse ter visto alguém assim como eu e pudesse ter entendido essa maneira e pudesse ter sido acolhida num lugar desse que a minha vida teria sido muito diferente. Mas ao mesmo tempo, ó, louca, né, lombrando, o meu contato hoje com, sei lá, adolescente de 12, 13 anos que já vem com essa naturalidade, que já são pessoas não binárias desde criança, que já tem um acompanhamento mais sadio, essa galera me ilumina, entendeu? E eu tô muito feliz de ver que essa galera jovem tá vindo pro meu trabalho agora, mesmo eu sendo uma veterana de guerra já. Então tá... O meu público, ele vem se reciclando muito com todas essas experiências e eu fico feliz de ser uma representatividade, mas ao mesmo tempo eu tô aliviada de que essas pessoas existem e que agora a gente tá junto. Sim. Esse centro de comunidade que eu acho que é o mais bonito. Quando a gente fala em comunidade... É, eu me emociono muito. Sabe? Porque nesse processo de viver nesse pesadelo político que a gente viveu, eu sempre me lembrava que em todos os lugares do interior desse Brasil que a gente viaja, existe, não é só São Paulo, existe o interior de São Paulo, o interior do Rio Grande do Sul, o interior do Mato Grosso do Sul. Lá vai ter um bar de sapatão, entendeu? Vai ter uma travesti lá. E essas pessoas existem, essas pessoas são legítimas, sabe? Não são... Apesar da gente ver num país extremamente machista, extremamente transfóbico, extremamente retrógrado, religioso e blá blá blá, existe uma resistência feita por pessoas concretas, reais, que têm vidas, que têm relacionamentos, afetividades, expressões de gênero e tudo, e que estão espalhadas pelo Brasil e que são muitas pessoas. E são muito valiosas essas pessoas. Eu acho que isso é muito importante de ressaltar. Você falou que você viajou, foi pra lugares no Brasil. Você tem esses encontros, assim, com essas pessoas que você citou? Sim, eu acho que é natural que isso aconteça, assim, quando a gente vai fazer um show ou viajar mesmo. Tipo, qual o primeiro lugar que a gente vai? A gente vai tentar encontrar um lugar que seja o welcoming pra gente, né? Sim. Qualquer lugar que a gente, que é da comunidade, chega, o primeiro lugar é onde é o bar que a gente vai ter lá, um bar LGBT, onde que vai ser um lugar que a gente vai se sentir acolhido de qualquer jeito, sabe? Tipo, essa é a nossa casa. Nós somos pessoas com uma família muito grande, né? Tem muita gente que a gente não tem, às vezes, o amparo familiar, mas a nossa comunidade, os centros de convivência onde a gente se encontra, os nossos códigos, eles são extremamente importantes pra gente. É lá que a gente faz a nossa cultura acontecer, né? E essa desconstrução, né? A gente vai criando mais essa ideia de identidade ao ver. Pra você encontrar com essas pessoas, ter cada vez mais, né, essa presença no entorno, isso é um dos significados de sucesso? Sim, eu acho que, tipo, é uma parada que a fonte da minha identidade, eu sou muito grata a esse mundo, sabe? Eu cresci na noite, eu cresci em bar, eu cresci tocando na noite, tocando rock, eu cresci em bar LGBT desde muito adolescente. Então, assim, tudo que eu sou, tudo que eu ouvi, tudo que eu dancei, tudo que eu consumi, isso vem desse lugar. E hoje é o lugar que eu continuo fazendo sempre questão, vou pra Porto Alegre e eu continuo indo nos mesmos lugares que eu sempre fui. Porque pra mim aquilo é uma coisa muito séria, sabe? Eu acho que essa parada é uma coisa que é minha nutrição, minha família, e é dali que vem a minha liberdade também de gravar um disco como Belezas. Que a gente fez o disco e foi gravar os clipes no Presidenta, na Praça Roosevelt, nas ruas. e trazendo esse mundo, que é o meu mundo, que é o nosso mundo, que é o lugar onde as nossas amigas se encontram, pras pessoas. A gente tá só querendo mostrar como é bonito o que a gente é.